Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo. Meu nome é Thiago dos Santos Silva. Eu estou voltando aqui a fazer esse vídeo agora sobre o Bad Bank Punch. Peço perdão pelo vídeo de domingo que faltou, que é o laço de caminhada do... Que é o sexto vídeo. Não vai continuar mais porque foi tudo excluído, os arquivos. Porque eu fui obrigado a fazer o backup, porque não tava prestando mais o sistema de como tava o Android. Então, sabe como é, né? Então vamos continuar aqui agora a fazer uma coisa que eu não vou fazer nem desenho hoje. Hoje vai ser um vídeo diferente. Ontem eu até fiz um novo vídeo, só que foi aquele vídeo de ontem do Ibis Punch, daquele Speed Sketch, ontem que eu fiz. Que foi cartoon e fiz em pixel art. Foi recém backup, backupado, backupado, que é o backup que eu fiz. Bom, eu acho que o melhor não dessa tela, vamos fazer em outra aqui. Vamos deixar-se salvar essa parte aqui e vamos agora fazer o seguinte. Tentar abrir isso aqui. E... Tentar abrir de outra forma. Vamos ver galeria. Não. Não fica muito gatinho. Vamos ver preview. Não. Vamos tentar por aqui. Aqui é o criar. Então, editar aqui. Mas não é isso aqui ainda. Vamos aqui. Vamos ver que abriu arquivos por aqui. Tá tendo por aqui. Vou ver que eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Vai ser por aqui mesmo. Vamos ver no editar. Aqui é cor. Vamos aqui na... Vamos na largura aqui. A largura, vamos... 1080... Por... 720. Vamos ver que vai. Isso. DPI... Vamos deixar assim mesmo. Pronto. Eu queria achar um negócio aqui. Mas vamos fazer uma edição de imagem. Vamos o quê? Tirar o fundo. Mas primeiro vamos fazer o seguinte. Aqui, nessa camada. Nessa leia aqui. Tá vendo essa leia? Aqui você pode o quê? Adicionar imagem para tirar foto. Como tá aqui. Mas eu já fiz isso aqui antes. Vamos fazer outra coisa. Vou pegar um do screen... Do screenshot que eu fiz. Vamos ver do recente. Vamos aqui. No picto. Primeiro vamos no touch. Touch Master. Eu fiz um screenshot aqui. Vamos botar esse por aqui. Um exemplo. Depois vem pra cá. Vamos fazer um crop. Vamos fazer um crop aqui. Vamos primeiro selecionar. Certo. E aqui vem aqui. Cortar. 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 O crop é cortar mesmo. Aí depois você vem. Apaga agora uma seleção. Pra apagar a seleção. Vamos aqui. E aqui ó. Desselecionar. Desselecionei. Vamos pra leia. E aqui dá a leia. Balde de tinta. Pegar um vermelho mesmo. Ah, já sei porquê. Isso. Agora sim. E agora... O que? O objetivo é o que? Tirar o... Retirar o fundo, né? Vai ser até um vídeo um pouco rápido. Não vai ser de desenhar mesmo. Aí você vem aqui. Agora sim no picture. Pronto. 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 Ou mais ou menos aqui. Isso. Aí você bota pra cima. Você mover a camada pra cima. Aqui ó. Você aperta aqui mover. Tá vendo aqui? Vamos o que? Tirar o fundo dessa foto. Pra que combine com essa imagem. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma coisa aqui. Pra ficar gatinho aqui. Vamos ver. Aqui nessa camada vamos... Fazer o seguinte. Editar. Tá aqui. Duplicar. Um. E duplicar. Dois. Primeiro vem aqui. Na setinha. Vou vir pra outro lado. Depois vem aqui. E outro. Vai ficar mais estiloso, né? Vamos duplicar mais uma vez. Pronto. Agora vamos... Vamos nessa camada de cima. Aqui é a foto. Aqui com dois dedos, né? Que se dá pra fazer um zoom. Vamos aqui dar um zoomzinho aqui. E vamos selecionar uma área aqui. Aqui vamos pegar esse tipo de lápisinho. Aí vamos ver a conta do pincel. Esse daqui é o demarcador. Não é nem pra pintar. Que é o tipo que você pode usar pra pintar. Você pode usar aqui pra apagar também, ó. Se tiver errado. Só que aqui é pra apagar a seleção. Se você pegar esse daqui. Você só vai apagar a imagem. Mas vamos desfazer. Tá vendo? Aqui é a borracha. O maior objetivo é essa ferramenta aqui. Aqui você arrastando esse dedo aqui por cima dessa bolinha. Aqui você aumenta o tamanho. E aqui mexe na opacidade. Aumenta 100%. E aqui você pode fazer... Você pode fazer assim com a opacidade diminuída. O maior objetivo é o 100%. E aí tá vendo o tamanho que eu... Aumentei o 26%. Olha como alterou aqui. Aqui também você pode selecionar. Como também selecionar. E vamos pintar por dentro. Porque nós... O objetivo é apagar o fundo. Mas você vai ver o que eu vou fazer. Eu poderia... Selecionar a área de fora. Mas aqui vamos selecionar a área de dentro. Vamos lá. Não se preocupar. Vamos se passar um pouquinho. Porque nós já temos uma ferramenta aqui que dá pra ajudar. Não é? Fazer isso aqui. Vamos fazer aqui. Tá vendo esse cara bonito aqui nessa foto? Esse cara sou eu. Esse cara sorridente aqui. Cara de paquerador. Mesmo sendo donzelo anônimo nada discreto. Não solteiro. Só o donzelo anônimo nada discreto. Mas no... Mas na Badoo. Nos outros... Apps de relacionamento. Como solteiro. Pronto. Aqui agora vamos... Se você tá gostando desse vídeo. Deixa o like aí pra ajudar. Inscreva-se no meu canal. Que você deixando o like. Você tá recomendando pra outras pessoas assistirem. E também você vai. Inscreva-se no meu canal. Pra que você... O algoritmo vai... E percebe que você... Tá gostando mesmo de verdade. E você quer receber a notificação. Então vocês assinam também o sininho pra notificação. Do seu vídeo. Ou dos meus vídeos. Isso aí. Também passa pra frente esse vídeo. Pra apertar o que você quiser. Aí você vai. Compartilha aí. Pra um ou mais amigos que você tiver. Um ou mais amigos. Pra geral mesmo. Compartilha. Pra geral. Pra qualquer rede social que você... Entender aí. Isso. Comente o que você tá achando desse vídeo. Se você não gostou. Você comente aí o que você não gostou. O que tá faltando. O que que precisa melhorar nesse vídeo. Te ajudou bastante. Enquanto eu estou aqui... Selecionando. Que aqui que eu tô fazendo. Não é pintando. Pintando por cima. Mas se botando uma cor por cima. Eu tô selecionando. Você também pode... Poderia apagar em volta. Não é não? Mas... Assim é bom você selecionar por aqui. Já que é uma forma mais... Que eu acho mais interessante. Mais suave de selecionar. E o que vai selecionar é o que tá aqui dentro. Mas... Pra você apagar o fundo. Eu vou te mostrar uma manha. Que tem em atalho. O que você usa. Essa pasta sim de demarcar. Não tem no Photoshop. Ou talvez tenha se botaram. Ou agora na versão CC. Porque eu não mexi no CC ainda. Só cheguei a mexer até o CC. Que a seleção do que eu conheço. Ela é daquela simples. Não é. Não chega a ser essa extravagante ainda. Até no IbiSplank. Você pode criar uma... Um molde de seleção. Diferente. Que é uma camada só de seleção. Que é meio parecido. Aqui você... Isso daqui não interessa. Essa parte aqui, né? E vai interessar... Apagar essas partes aqui, ó. Também esse detalhezinho. Opa! Vamos ver aqui. Vamos diminuir pro tamanho 6 aqui. Aqui eu apertei sem querer eu deselecionar. Tá vendo? Mas você pode apertar aqui o desfazer. Essa setinha aqui voltando. É o desfazer. Isso. Também... Visita... Também... Visita... Também... Também tem coisas que eu não posso falar por aqui Se vocês quiserem também conversar comigo Começam comigo no Instagram No momento só vou deixar um link no Instagram Eu sei que eu estou logado em várias redes sociais Que eu conheço como Facebook, Telegram, Discord, Twitter Mas eu prefiro no momento não deixar no link da descrição ainda Não precisa, porque aqui Só o que tem aqui dentro da imagem, tá vendo? Aí vamos ver o que? Só apagar essa parte aqui Isso aqui que eu não pintei, isso aqui é uma sombra É a sombra da parede, o do azulejo da parede Lá da... do lugar que eu tirei a foto Isso Pronto E essa parte aqui também, ó Não precisa ficar muito perfeito Aqui é um vídeo assim um pouco mais rápido, né? Tá vendo aqui o que eu fiz? Aí você tá vendo? Se eu for ao... Aqui você tá vendo o que eu fiz, né? Botei boache, né? Se eu botar aqui, apaga por dentro, tá vendo? Só que o objetivo não é fazer isso, é tirar o fundo, né não? E se for pra tirar o fundo mesmo Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui pra seleção como tava E vir aqui E aqui, ó Seleção inversa Você inverteu Você viu que saiu, não foi? Do padrão aqui, não foi? Você pode acender por aqui, ó Se você quiser, você pode acender essa parte aqui Aí você viu que tá muito grande, não foi? Aqui o tamanho do pincel da demarcação da seleção Aqui é uma seleção mão livre Pronto Aqui você pode acender por aqui, ó Se você quiser, pode até pintar por aqui ou não Não é necessário Porque aí fica Fora da imagem da camada Não foi? Da foto Parece que teve uma queda de energia Mas também tá gravando em off-line Não vai Não vai afetar nada, não Que teve um apagãozinho aqui E voltou a acender de novo E aqui mesmo é bateria, não? Eita Pronto Vamos fazer bonito aqui Talvez Muitos têm dúvida De como tirar Remover o fundo aqui Que não é muito segredo, não No Photoshop No Gimp Que eu gosto mais de tirar Remover o fundo no Gimp No IbisPunt também Tem essa função também Um pouco parecida Tem o PixArt Só que eu não gostei muito do PixArt Eu prefiro mais isso aqui, ó Eu gostei mais do IbisPunt Para fazer esse negócio aqui O IbisPunt é outro É o MadBankPunt Pronto, capricho? Aqui pega a bolacha Aí você vem aqui Aumenta o tamanho Vamos aumentar o máximo E aqui, ó Pronto, apagou aqui Eu creio que no PC do Punt2Sai tem isso aí também É uma coisa parecida O Punt2Sai Aí você vem aqui Desselecionar Ou desmarca a seleção Aqui, ó Se você estava avaliando esse vídeo Se é a primeira vez Deixa o like aí Para fortalecer aqui, ó Olha como ficou Isso aqui eu vou deixar até como thumbnail Isso aqui será thumbnail Vou até tirar foto Fazer um PixArt Depois de Depois de fazer o que? O Recorder de gravar Usando esse mesmo O Touchscreen Que ele serve para gravar a tela E é isso aí, ó Talvez o vídeo só foi esse Como remover o fundo Da imagem Eu removi e Coloquei um fundo aqui Um fundo aqui Que eu peguei um screenshot Poderia até pegar uma imagem da internet Para ficar bonito Mas eu vou deixar assim mesmo Eu espero que vocês tenham gostado mesmo Deixado o like aí E obrigado por assistir Tchau, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau